Hoje dia 31 do 12, 2010 aí ó, entrando 2011 aí ó, balão da turma do brasão, vamos esperar para ver aí ó, o show do balão, o balão rapidado de 17, se eu não me engano é 35 de antena, o balão tem mais ou menos aproximadamente quase uns 30 kg de bucha, vamos desejar boa sorte para a turma do brasão aí meu, pessoal da zona leste de São Paulo aí, boa sorte aí para eles aí. Ele tá enchendo o balão lá ó, quem no gordão lá ó, a equipe do brasão aí, turma do brasão e representante da equipe 1, aí gordão, cê tá no number 1 reportage meu amigo. O balão já mostrando os desenhos já ó. O balão ficando de pé aí ó, rapidado de 17 metros da turma. da turma do brasão aí ó, show de bola o balão aí. E aí? 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 Balão da brasão aí Muito bonito o balão Balão já esperado aí algum tempo Balão, balão, balão Balão, balão Aí amigão, Rodrigo Dormir uma noite aí, ó Tá dormindo, amigão, ó o balão aí subindo aí, ó De sete metros da brasão, o balão é muito bonito, hein? Tá dormindo, amigão, ó o balão é muito bonito, hein? Pessoal aí, ó Tá de parabéns aí, turma do Brasão Aí o balão todo riscado pelo Leco da turma do Brasão Pessoal da Brasão aí, ó Tá de parabéns aí, ó Muito bonito o balão aí, ó Leque feito pelo Sola Mais um leque do Sola aí Aparecendo aí, pessoal Pequeno Gordão Aí, ó Tom Mais quem? O Éder Pessoal da Brasão aí, cara Tem muito mais gente aí Que eu não tô lembrado do nome agora, cara Daí, vocês estão de parabéns, hein? Balão muito bonito mesmo, viu? Hoje, dia 31 do 12 Horário eu não sei Aí, ó 2010, hein? E aí E aí Como é que o pessoal não rodou mais o balão, já colocaram a bucha no balão, viu, meu? O balão com muitos detalhes bonitos, mas o pessoal tá na adrenalina, já colocaram a bucha, viu? Aí, pessoal, depois vocês vão ficar falando, porra, mano, cadê a filmagem do balão aí, ó? Vocês não rodam o balão, porra? Pessoal da equipe 1 aí, ó, preto da Oxigênio aí, ó, tá em Curitiba, Galdério, Pedro, Edinho, Buga, Luciano, da Nova Era, aí, ó, Rodolfo da Cometa deve estar soltando o balão hoje, se eu não me engano. O balão tá com fogo aí, ó, desejar uma boa sorte aí, ó, pra turma Mil e o... É, o balão tá com fogo aí, desejar uma boa sorte aí pra turma do brasão aí, ó, últimos detalhes do lapidado de 17 metros aí, ó. Mandar um abraço pro amigo meu aí, ó, Rodrigo da turma Mil e uma Noites aí, Rodrigão, cadê você, amigão? Beto, aí, Betão, hoje não deu pra você vir comigo não, amigão, mas tá aí, ó, o cara tá representando aí com o balãozão aí no campo aí, ó, lapidado de 17, ó. A movimentação aí do balãozão aí, ó. É, boa sorte aí pra turma do brasão aí, hein. Tá lá muito bonito, hein, concorrendo a boca de ouro, falo Oscar. Aí, boa sorte pra turma do brasão, hein, pessoal. Lembrando, a equipe 1 aqui presente, ó, o number 1 na parada, hein. E aí, ó, vem bem, vem, 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 vem aqui, ó, vem aqui, ó, vem, 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 vem. E aí, deixa ele... O Leonardo chegou agora, você viu? A atrasada é pra soltura, é pra resgate. Se não for pra asas, tá, tá, tá. Vai, cara. Olha o gordão aí na central Olha a sorte Tem uma do brasão Olha quem está lá, o tataruga ninja Também está lá na parada Olha as outras guias aqui A guia do balão aí, o pessoal do brasão Na movimentação Olha o leco lá no bar Trabalhando nos guias do balão aí Acho que abandonou o tripé aí pessoal Olha o que bagulho, irmão Trabalhando a bandeira aí Aí, Betão e Rodrigão Chupa, calça riada Olha o balão aí Maurício da Estrela do Arca A cada vamos que vamos Está nos outros balão aí Estamos aqui Rapidá 17 da brasão Chegou, travou, travou Travou, travou Correndo Olha a porta aqui, ó Olha o balão aí Volta o gordão Volta o gordão Volta o balão Volta o balão Olha o guia, hein Olha o guia Pera, caralho Caramba, viu mãe, que bosta Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Nozinho da bandeira aí Da brasão aí, ó Graças a Deus Aí, dando tudo certo Aí, o tempo está zerado hoje Aí, a turma da brasão aí Parabéns aí, ó O que é 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 Aplausos 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 Aí, Rodrigão, mil e uma noite, amigão E aí, Betão, Baleiros do Velho Aí, amigões, ó O Bolso chamou no rádio e avisou, mas vocês não vieram Show de balão, ó Dia 31 de dezembro de 2010, covarde Covarde, tá cavando aí, como virar? Como virar, covarde? Covarde, tira essa merda aí, põe na mão Covarde aí, tripé maldito, covarde Covarde aí, covarde Covarde é nosso, covarde aí, ó Véspera de ano novo, vamos começar o ano bem já, covarde Aí, covarde, dá o balão aí, ó Coisa linda, céusão estrelado Depois de uma noite de ontem, covarde? Quem falava que ia sair uma manhã dessa, hein? Ixi Maria, hein? Balão do brasão aí, deu show aí, ó Equipe 1 de novo aqui presente, hein, covarde? Equipe 1 presente, number one na parada aí, ó Aí, Carlão da Infinito, tum, 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 tum Carlão da Infinito, mais conhecido como Mutri Mutri, medalha, 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 medalha Com sol, covarde aí, ó Equipe 1 presente, chupa, Rodrigão Chupa, Betão Chupa, chupa Dormindo Toquinho da paisagem, fica dormindo Medalha, 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 medalha Mutri Dri da RZL, vamos ver se você chega nesse, amigão Que você não tá chegando em nada O Dri só pega balão no México, covarde Só no México mesmo, covarde Virou ainda, covarde Virou pra nós, ó Lembrando, equipe 1 presente, number one na parada aí, ó Covarde, agora vai acertar, covarde, ó Covarde, agora chapou pra foto, covarde Aê, gordão Fala, gordão É nóis, moleque Parabéns aí, Abrazão Abrazão aí, ó Abrazão aí, ó Dando show aí, cara Que coisa mais linda, cara Chupa daí, chupa Não soltou o balão, ficou com medo Chupa daí, dia 31, ia fechar com chave de ouro Chupa daí, dá um forte concorrente aí, ó Esse é o balão, hein Ficou com medo Você fala, mas você vai cortar isso aí, né, covarde? Sem vergonha Tá aí, ó Que hora que é aí, covardão? Covarde são exatamente Covarde vai demorar muito, covarde 7 horas em ponto, covarde 7 horas em ponto, 31 de dezembro de 2010 Covarde, tá aí o balão indo embora aí, ó É, gordão Chupa, barriga de chope Pessoal da Abrazão aí, muito bonito o balão, hein Olha o leco aí que escobar